Então, pessoal, esse aqui é um teste de benchmark, tá? Pra ver como a minha máquina vai reagir em jogos emulados. No caso aqui, eu vou usar alguns emuladores, Bluestack, GameLoop, pra jogar jogos tipo Free Fire, COD, PUBG, os mais conhecidos, né? Enfim. E logo mais eu vou estar fazendo upgrade dessa máquina, tá? Então esse vídeo aqui vai servir também de um comparativo. Vou mudar da arquitetura da AMD pra Intel. Ainda mais que é custo-benefício, né? Também. E eu sou meio pobre, então, enfim. Lembrando que eu tô usando aplicativo de gravação, tá, gente? Então isso consome um pouquinho do framerate. Então sempre calcule que é um pouquinho mais pra cima do que pra baixo, né? Se você ver 30 frames, na verdade é, sei lá, 35, 36 frames. Em um outro momento aí eu vou fazer teste de benchmark com o jogo, o jogo mesmo. Nada de emulado, assim, que a gente sabe, né? Que se o negócio é quad-core, ele não reage muito bem com o jogo emulado. Agora, quando for um jogo de PC mesmo, a gente vai ver que praticamente nem trava, mano. A diferença é muita. De vez em quando eu comento alguma coisa, tá, eu vou deixar a play rolando aí. De vez em quando eu falo, tá, eu vou deixar a play rolando aí. De vez em quando eu falo, tá, eu vou deixar a play rolando aí. De vez em quando eu falo, tá, eu vou deixar a play rolando aí. O que é isso? 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 O que é isso?